Ae minha galera do Youtube, estamos de volta com vocês aqui no canal galera, e nós estamos aqui de São Raimundo do Boca Bezerra, estamos aqui em frente a igreja católica de São Raimundo. Galera o sol está ali para o oeste, o sol se põe e está baixinho lá, e ai galera, nós estamos aqui hoje na igreja católica, olha o garotão aqui, o jovem aqui também. Oi galera, olha o pedido ai, beleza então, olha a gente hoje, hoje é dia de São João né, hoje é dia de São João, galera e hoje tem a fogueira aqui na igreja católica, do São Raimundo, e tem também a quadrilha, deixa eu virar aqui a câmera aqui, Para vocês verem aqui, pera ai, deixa eu virar bem aqui, olha ae, beleza, então, hoje galera, nós temos aqui ó, dia de São João, aqui no São Raimundo, e no São Raimundo e em todo o mundo, em todo o Brasil, não sei se em todo o mundo também, Nós estamos aqui na rua do comércio, aqui no São Raimundo, e na Argentina, sejam bem vindos a Raiar de São João, e ae comadre? Meu cumpadre, marcando presença como sempre, fazendo uma cobertura legal aqui para nós, canal Raimundo Vieira. Estou gostando de ver aqui, comadre, jovens ai, todos dedicados, três dias de luta eles, isso, esses jovens, são da Argentina, esses jovens são pesados, são muito criativos. Gostei de ver aqui, a recepção aqui, a entrada aqui, está bonita demais, pois é galera, e ai, nós vamos aqui, nos encaminhar agora aqui para o local do evento aqui, Hoje vai ter a Santa Missa, às sete da manhã, e após as sete da noite, e após a Santa Missa, vai acontecer aqui a festa junina, aqui na igreja aqui do São Raimundo, aqui no pátio aqui galera, e olha o jeito que está isso aqui galera, olha. E essa menina aqui varrendo aqui, e menina, e esse negócio aqui, o que é que vai, barraca da foto galera, olha o jeito que está aqui, quem foi que fez essa, que teve essa ideia de fazer a barraca da foto assim? A organização do grupo de jovens, você está pensando, ah, foi, 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 foi mesmo, ah, certo, então, olha galera, aqui é a barraca da foto, Quando você chegar hoje a noite aqui, vai ter o local bacana aqui, vai ter o local bacana aqui, para tirar foto aqui, viu, posar para a foto aqui, para ficar bem legal. Então galera, aqui ó, é o local da festa junina hoje, deixa eu ver aqui qual é a data de hoje aqui, hoje são 24 de 6 de 2022, é tardezinha, Olha, olha ó, fui atrás de felicidade, acabei no arraiar, oh, que legal, olha o casalzinho aí, muito bacana aí, viu, estão tudo sorrindo, beleza. E aí ó, local foi limpo, não deu para mim vir aqui no dia da, da limpeza aqui, mas, esse local aqui, já fica assim, já para o festejo, que logo após, é, as, as festas juninas, vai acontecer o festejo aqui de São Raimundo. Olha só aqui nesse outro cartaz aqui, chega de sofrência, simbora festejar, e a fogueirona aqui embaixo, bem legal, viu, beleza mesmo. E aí ó, aqui, aqui galera, é a barraca, é a barraca dos lanches, ó, que comilança, boa, sô, quentão, bom demais, sô. É, beleza, paçoca aqui, nada, quero é beijinho, hehehe, pois é galera, então aqui ó, aqui é a barraca dos lanches, hoje à noite vai ter lanche para todo mundo, e, também essa barraca já vai ficar para, para o festejo, que após as festas juninas, vai acontecer o festejo de São Raimundo aqui. Melhor, meu jovem, depois das, não, não tem, não tem negócio de feura aqui não, todo mundo é bonito mesmo, rapaz, né. Eu vou sujo para ser entrevistado, hehehe, pula, pula. Pois é galera, aí, a fogueira está aqui, daqui a pouco vai ser acesa, daqui a pouco vai ser acesa a fogueira. Ali ó, para frente aí, para onde eu estou mostrando, é o baixão do Catitu, aqui é outro baixão, e ó aqueles coqueiros que eu mostrei um dia desse, na outra vez que eu filmei aqui. Então, a fogueira está aqui, já preparada aqui para mais tarde, nós acender ela aqui e queimar bastante aí. E aqui vai ser onde as biatas vão se apresentar aqui, que elas têm a quadrilha delas, a equipe delas aqui de quadrilha. E ali na frente, ali, onde vocês estão vendo ali, ó, é o palco ali, onde está aquele jovem lá. Olha, ó, Viva São João! Pois é galera, e aí, nós estamos mostrando aqui para vocês. E estamos mostrando aqui como é o início aqui das festas juninas aqui. É, vai acontecer hoje à noite, é o arraiá daqui da igreja aqui de São Rabino do Acabezerra. Todo mundo convidado aí para fazer parte aqui da festinha aqui do arraiá, da festa junina aqui de São Rabino do Acabezerra. E aí os meninos continuam aí ajeitando as coisas aí, ó. Continuam fazendo aí, outras limpando aqui. A iluminação já está quase pronta, praticamente pronta já. E aí nós viemos fazer esse registro aqui para vocês. Vocês que curtem o canal aí, aqui no São Raimundo do Acabezerra, Maranhão. Nossa terra aqui, né galera? Aí, aí, a gente faz, fica mostrando aí para a galera aí que está por esse mundão de meu Deus aí. Quero mandar uma lua aí para o pessoal que curte o canal. É, meu amigo Passarim, lá na, lá em Brasília, DF. O Amaro, na Félix Pinto. O Ronildo, também lá em Brasília, lá no Riacho Fundo 2. Também esse pessoal aí que curte o canal do Raimundo Vieira. Olha o tempo. O tempo deu uma nubladinha. Eu achava que aquela nuvem ali ia... Ela já passou aqui do São Raimundo. Ela estava para cá, ó. Para o nascente. Aqui é o leste. E aqui é o oeste. Ainda está o amarelão, lá onde o sol está se pondo lá. E aí, eu achava que quando essa nuvem estava para ali, ela estava muito bonita para ali. Então, eu achava que vai cair uma aguinha. Mas não. Ela passou e aí já vai... Ela já vai se desfazendo ali. O rumo do oeste ali, galera. Pois é. Valeu aí. Um abraço para todo mundo aí. E curte o canal do Raimundo Vieira aí. Logo, logo a gente está de volta com vocês novamente, galera. Valeu aí. Tudo de bom aí para vocês.